Fala galera, tudo bem? Eu tenho mais um vídeo do canal e dessa vez diferente, né? Vocês que sempre acompanham eu rodando o Brasil e o mundo fazendo os jogos de exibição, hoje vocês vão acompanhar o ambiente de vestiário, vão acompanhar de dentro da quadra e a gente teve uma ideia nova, né? Como não só para mostrar o jogo, mas eu resolvi me autodesafiar, então eu tive a ideia de colocar uma pontuação, vamos colocar aí 120 pontos, né? Contando que gol vale 10 e drible vale 20 pontos, então eu preciso, como é um jogo de exibição, como o foco é esse, eu preciso buscar os 120 pontos, então durante a partida eu vou vindo aqui falando com vocês, eu vou vindo aqui mostrando como é que foi, mas eu preciso buscar os 120 pontos, lembrando, gol 10 pontos, drible, caneta, chapéu 20 pontos, beleza? Durante a partida nós vamos falando, valeu! O navio sem exilar do outro lado, dá para reconhecer o seu estilo de longe. Sempre que assistiu o jogo dele, mas você era de café para cá e ele não falou, como você viu? A gente viveu assim, nós pais falando do Falcão, a gente começou a acompanhar e, pô, a gente virou a bola, a copa lá que ele jogou com paralisia, eu lembro do gol dele de falta de carretilha, que ele pega a bola meio que dá um girosplim e joga por cima do goleiro. Eu vou adivincicleta, é carretilha. Se você vivesse aqui com gol de pentilha, com gol de bike. Com gol de bike. Um abraço, hein? Vamos fazer ola se o Falcão pegar um gol de carretilha no março. Falcão, você é pica, eu quero uma autografia só ainda, vou conseguir. Você é o foda, estamos juntos. Você é o melhor, você é o foda. Falcão, rei, você é o melhor. Falcão, 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 falcão. A nossa equipe aqui é uma equipe à base de Rio das Pedras, que é a cidade vizinha aqui. E é uma equipe nossa que jogava Society, uma equipe de amigos, né? Comandada pelo Alain, que é o nosso treinador, nosso capitão que comanda aí. E é uma equipe de amigos que participam do campeonato Society. E vamos participar desse jogo festivo aí contra o Falcão. Eu até brinquei com os meus alunos lá daqui, eu tenho uma escolinha de futebol. Aliás, se ele vier pra cima de mim com a bola no pé, eu vou afastar. Ele que faça o gol, mas não vou tomar o divo. Mas a gente brinca que é um mágico do futsal, né? Então, você não sabe o que ele vai fazer. Qualquer coisa pode sair uma jogada fantástica. E a gente tá querendo até ver isso mesmo, torcendo pra que aconteça. Mas com companheiro de equipe, não comigo, se Deus quiser. Bom, já anunciaram aqui, gente. Vamos entrar pra ver a reação da galera, tá? Esse é o momento que eu mais gosto. Esse é o momento da reação do público. Vamos lá. Não, não. Vamos lá, gente. Vamos lá vamos lá! Brinho, uns pulverha! Coisas, não servem lá, gente. Morrinho, mirra.. Bom, não é isso. Tchau, tchau. 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 Então, preciso atualizar a pontuação. Eu acho que eu fiz 3 gols, 30 pontos, uma caneta 70 e um chapéu 90. Tá mole, hein? Pra buscar os 120 pontos, tá mole pra buscar no seu do tempo, hein? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas eu quis garantir agora. Agora eu preciso só de um combozinho, um drible e um gol pra chegar aos 120 pontos, ó. Mas eu não quero chegar, eu quero passar. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês viram os dois chapéus ali? Quebrei já, hein? Já passei. Desafio de hoje eu já ganhei. Vamos, vamos, vamos! Bom, gente, isso é um pouquinho do que eu venho fazendo pelo Brasil e pelo mundo, vocês viram os bastidores, a chegada, o intervalo, o acesso ao vestiário, então tudo é muito legal, é muito próximo, né, quando a gente é profissional não tem essa proximidade, tem muita segurança, muito cuidado, nesse tipo de jogo não, a gente vai lá, abraça o pessoal, o pessoal invade, a gente vai no meio do jogo e tira foto e vocês conseguiram ver como é, né, então tem sido uma rotina, a gente vai fazer outras vezes e eu me autodesafiei, bati a meta dos 120 pontos, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é o evento e vai ser o primeiro de muitos, valeu? Um abraço e até a próxima, fui!